Não vale chorar, hein? Hoje acabamos de fazer nosso último programa aqui na Rádio Globo. Em toda a minha vida, tanto pessoal como profissional, eu sempre fui agradecido. Sempre procurei expressar minha gratidão, não apenas através de palavras, mas em gestos de reconhecimento. E minha lista de gratidão é enorme, começou há 40 anos. No rádio esta lista atinge, além de colegas profissionais de todas as áreas, milhões de ouvintes no Brasil, no nosso país e fora dele. Neste ano em que estamos comemorando 40 anos do show do Antônio Carlos no ar, 40 anos despertando o Brasil, nosso sentimento é de vitória plena, total, absoluta, na profissão que abraçamos com amor, respeito e gratidão ao nosso público ouvinte. Aos nossos fiéis ouvintes que durante 30 anos acompanharam o show do Antônio Carlos, líder em audiência na nossa querida Rádio Globo, participando de quadros de prestação de serviço como o repórter amador, a cozinheira do dia, que riram com as fofocas da Juju, que acreditaram no horóscopo da Zorionara, que botaram fé na simpatia da pudica, que se emocionaram com o Você Decide, com as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um, nossa gratidão. Quero agradecer aos companheiros que sempre estiveram ao nosso lado, Zorionara, Aldenora Santos, Jussara Carioca, Jalcio Cunha, Carla de Lucas, Ricardo Campelo, Antônio Marcos Pires, o Turinho Movadeza, Edson Mauro, também a Heloísa Paladino e Renato Cantarino. Me despeço da Rádio Globo com a consciência do dever cumprido, líder de audiência durante 30 anos. Agora eu, Antônio Carlos, homem, cidadão, tenho um sentimento de gratidão maior, gratidão a Deus, Ele que tem me dado saúde. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Oi, arrebenta. Oi, arrebenta. O show do Antônio Carlos tá completando 40. Oi, arrebenta. Oi, arrebenta. O show do Antônio Carlos tá completando 40. Diz agora aí. 40 anos de pura dedicação, rei da comunicação, alegrando o pessoal. Na Rádio Globo de segunda, sexta-feira, audiência e a primeira, parabéns, então tem igual. Oi, arrebenta. Oi, arrebenta. O show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta. Foi arrebenta. Foi arrebenta. O show do Antônio Carlos tá completando 40. E tem Juju? Tem. Jelso Cunha também. Tem. Tô nenhum malvadeza. Lóreio Nara. Tem. O Dica também. É uma turma, nota 10, que arrebenta. Foi arrebenta. Foi arrebenta. O show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta. Foi arrebenta. Foi arrebenta. O show do Antônio Carlos tá completando 40. Diz aí, Marcos Moran. Diz aí. 40 anos de pura dedicação, rei da comunicação, alegrando o pessoal. Na Rádio Globo de segunda, sexta-feira, audiência e a primeira, parabéns, então tem igual. Acabou, acabou. Chegamos ao final, hein? Acabou o programa na Rádio Globo. A gente vai continuar no rádio, né? Tenho paciência que vocês vão me achar. Tá? Bom dia! Agora já fui. Antônio Carlos, eu te amo. Antônio Carlos, eu te amo. Eu também amo muito vocês. Muito, muito! Show do Antônio Carlos, líder absoluto em audiência. Obrigado, meu povo! Antônio Carlos, meu povo brasileiro, gosto de você. Top de 5 segundos. Top de 5 segundos.